Atenção São Paulo para esse caso, porque a bandidagem não perdoa nem crianças. Vejam só, as quatro vítimas estavam brincando na rua quando a dupla chegou de moto aí. Ô Darlison, que caso é esse? Conta pra mim. As crianças roubadas na porta de casa, meu irmão. Pois é, Marcão. A gente mostra que é difícil de acreditar, mas quando vê a imagem, a gente consegue perceber que os criminosos não perdoam ninguém, tá? Fizeram isso durante o dia em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E a imagem é muito clara, dois criminosos ousados, sem respeitar ninguém, muito menos crianças que estavam brincando ali do lado de fora, eles vão lá e simplesmente roubam os celulares das crianças, Marcão. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Hoje a gente fala que criança só fica dentro de casa, na internet, em jogo. Aí quando a criança tem oportunidade, às vezes, numa cidade do interior, de poder ficar com os coleguinhas ali batendo papo ou pegando um ar livre, aí vem um criminoso e faz isso aí, ó. Logo depois, aparecem os pais desesperados, porque, claro, ouviram os gritos, são crianças entre 9 e 14 anos, simplesmente os bandidos passam ali, levam o celular e vão embora. A polícia tá procurando informações pra tentar descobrir quem são esses criminosos, pra poder prendê-los. Agora, tem dois detalhes importantes, Marcão. Então, infelizmente, né, essas crianças, os pais contaram que depois do ocorrido, não conseguiram nem dormir, passaram a madrugada chorando. E agora, o outro desespero é porque esses aparelhos eram utilizados pelas crianças, não só pra se entreterem, mas também pra fazerem as aulas online, né, uma vez que as escolas estão fechadas, que agora os pais não sabem como vão fazer pra adquirir novos aparelhos, pra elas continuarem estudando dentro de casa. Tá certo, meu querido Darlison Dutra. Não, tem limite mesmo pra bandidagem. Quem tem limite pra bandidagem é município, né? Essa camada de vagabundo.